Fala, galerinha! Tudo bem? Na aula de hoje, nessa videoaula de hoje, na verdade, né? Nós vamos fazer uma revisão um pouco sobre as cores, certo? Aí alguém vai e fala, tio, mas a gente já estudou as cores, eu sei, certo? Só que nós vamos fazer uma breve revisão sobre elas, né? E vamos resolver uma questãozinha bem simples, certo? Certo? Sobre esse assunto, tranquilo? Vamos aqui. Aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu passar aqui o meu slide. Pronto. Nós, eu preparei aqui para vocês, certo? Coloquei aqui para vocês uma imagem, certo? Que tem um pouquinho, que tem aqui algumas cores, ok? Que cores são essas, tá? Eu vou começar a partir dessa aqui, ó. Deixa eu riscar aquela aqui para vocês, tá bom? E eu queria que, por gentileza, quando você estiver assistindo essa aula, você fosse pronunciando, certo? Junto comigo, tá bom? Eu vou começar a partir dessa daqui que eu grifei. E vou seguir o sentido horário. O sentido horário, tio? É, o sentido do relógio. Que ele faz esse caminho aqui, ó. Não sei se os outros tios já explicaram para vocês. Mas vamos aqui. Que cores são essas? Blue. Ok? Purple. Gray. White. Black. Red. Orange. Yellow. Green. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, tá? Qual a cor desta camisa? Blue. Não, tio. É azul escuro. Mas por enquanto vamos considerar apenas blue. Certo? Azul escuro. Claro. A gente considera isso mais para frente. Que é quando nós vamos utilizar o dark e light. Light blue. Dark blue. Ok? Então vamos aqui. Certo? This is. Is. Blue. Hum. This is. Green. White. Eu não coloquei. Aí. Mas com certeza se eu perguntar vocês vão saber me dizer. Pink. Alright? Red. Ok? Tranquilo. Certo? Acredito que essa primeira parte de identificar as cores vocês conseguem super de boa. Certo? A gente não vai traduzir essas cores para a gente não? Não. No. Certo? Por quê? Porque quando a gente vai pronunciando aqui o nome das cores. Blue. Purple. Grey. White. Black. Brown. Red. Orange. Yellow. Green. Certo? Ela está dentro da cor indicada. Tá? Então você visualiza o nome. Certo? E identifica por meio da cor qual é. Tá bom? Eu não estou traduzindo para vocês. E você acaba forçando a sua mente a identificar a cor sem que eu dê a tradução. Tá bom? Agora vamos aqui. Tem uma atividadezinha que eu passei para vocês. Certo? Que foi essa daqui. Essa daqui do... Ah, tio. Eu conheço o desenho do Rio. Né? Isso mesmo. O desenho do Rio. Certo? E ele enumera, certo? O desenho pedindo para você preencher nas cores indicadas. Certo? Onde tiver o number one. Certo? Nós vamos pintar na cor blue. Tranquilo? Number two. Certo? Orange. Tio, eu não me lembro. Aí você retorna para o início da aula. Justamente nesse slide aqui. Tá? Justamente nesse slide. Certo? E vai colocando as cores. Tá? Mas eu vou ajudar vocês aqui nessa atividade e nessa outra atividade aqui lateral. Tá certo? Então, continuando. Number one. Blue. Number two. Orange. Number three. Black. Number four. White. Tio, mas o white... Como é que eu vou pintar na cor white? Certo? Já tá? Então, você não pinta. Você já deixa como tá. Beleza? Number five. Red. Number six. Yellow. Number seven. Opa. Aqui. Green. Ok? Aí você vai e você responde isso super tranquilo, super de boa. Tá certo? Beleza? Aí, o que que eu vou fazer com vocês? Tá certo? Eu vou fazer essa outra atividadezinha aqui lateral, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar... Vou colocar a minha imagem bem aqui, que eu consigo apontar. Deixa eu ver se eu consigo. Essa atividadezinha é bem aqui, ó. Aqui, ó. Que tem o nome colors. E tem aqui, ó. Vários balõezinhos, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Certo? Com as cores indicadas. Certo? E nós vamos pintar. Que aí facilita até pra vocês na hora de resolver essa atividadezinha aqui do rio. Tá bom? Beleza? Vamos aqui. Certo? Vou aqui usar o meu marca-texto. Tá? A primeira cor que eu tô observando aqui é o blue. Blue. Ah, sei qual é. Então, vamos aqui, né? Na cor blue. Vou procurar ela aqui. Tanto faz, certo? Light blue. Blue or dark blue. Certo? Eu vou usar apenas o blue. Aí você vem aqui e você pinta, tá? A nuvenzinha na cor que ele solicita. Ok? Deixa eu fazer aqui. Tranquilo, 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 tranquilo. Ok. Tchau, ficou legal não, tô pintando. Eu sei. É porque eu tenho problemas pra pintar. Vamos lá. Next. Red. I don't remember this red. Ah! Red. Hmm, yeah! Então, você vem e você faz aqui a pintura, certo? Na cor que foi indicado. Eu nem sei se tá na cor certa, ó. Pera aí que eu vou já verificar aqui novamente. Opa! Isso mesmo. Beleza. Next. Green. Não sei qual é. Aí você vem, mesmo processo, certo? Vamos procurar aqui o green. Green. Tá? Aí você vem, pinta aqui. Mas a gente não tem essa atividade, eu sei. Mas assim, eu tô só ajudando vocês aqui na hora de responder essa atividadezinha aqui, ó. Do, do, do desenho do rio. Tá bom? Next. Purple. Purple. This is, ok. Aí você vem e pinta na cor que tá sendo solicitada aqui, ó. Ok? Super tranquilo, super. Certo? E eu sei que vocês conseguem desenrolar isso aqui, porque algumas vezes nós já fizemos isso, certo? No curto espaço de tempo das aulas presenciais que nós tivemos. Beleza? Next. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gray. Não tem aqui. Eu vou ter que procurar em outro lugar. Tá, essa daqui daqui a pouco eu procuro ela pra adicionar, tá certo? Eu vou pular para o próximo, porque eu não encontrei aqui na minha caneta pra poder pintar, certo? Vamos aqui para o yellow. Yellow, certo? Aqui. Aí você vem e faz a pintura dele super de boa, super simples. Tio, tu pulou o gray. Eu sei. Eu vou... Eu vou tentar achar aqui no meu... Na minha caneta pra poder pintar aqui pra vocês. É porque de hora por hora eu não encontrei, tá bom? Só um segundo. Próximo. Certo? Brown. Eu acho que o brown também. Eu não vou ter o brown. Não vai ter essa daqui também. Eu vou pular aqui e daqui a pouco eu procuro ela pra poder pintar, tá bom? Orange. Orange. Orange eu sei que eu tenho. Tá aqui. Tá bom? Orange. Aí você vem e você faz a pintura dele aqui, ó. Que boa. Tranquilo. Super simples. Black. Black eu tenho. Aí aqui eu vou tentar pintar. Aí vai esconder toda a nuvem assim. Não vai dar pra ver nada, mas tudo bem. Ok. Black. Ok. White. 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 Já tá pintado. Tá bom? E o último aqui é o pink. Eu tô vendo aqui. Eu acho que eu não vou ter o pink. Opa. Pink. Eu não vou ter o pink. Tá bom? Então vamos aqui. Ah, eu acho que eu tenho aqui nessa... Nessa canetinha aqui. Certo? Mas enfim. O que a gente vai ter que completar? Essa cor aqui. Tá bom? Não vai dar certo adicionar. Tá certo? Vou ficar devendo pra vocês três cores. Mas vamos aqui. Essa cor aqui. Tá certo? O gray. Seria o cinza. Certo? Infelizmente eu não procurei aqui. Tentei achar aqui. Mas não consegui. O cinza. Aí você vai e pinta na cor cinza. Tá bom? O brown. Seria o marrom. Certo? Eu disse que eu não ia dar a tradução pra vocês. Mas como eu não encontrei a cor aqui indicada no meu slide. No meu... Na minha caneta, né? Pra poder pintar. Aí eu vou dar aqui pra vocês. Certo? Seria o marrom. E o pink, né? Seria a cor rosa. Alright? Rosa. Ok? Tranquilo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tá bom? Um cheiro a todos. E até a próxima. Beleza? Tranquilo? Tchau, tchau. Tchau.